Música Eu não afonso brilhante, eu não posso aconter, eu não posso controlar Eu quero mais em ti, adeus, eu quero mais em ti, adeus Eu não afonso brilhante, eu não posso aconter, eu não posso controlar Eu não afonso brilhante, eu não posso aconter, eu não posso controlar Eu quero mais em ti, adeus, eu não afonso brilhante, eu não posso aconter, eu não posso controlar Não quero mais em ti, adeus Não quero mais em ti, adeus E eu subindo da minha vida Pai, 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 pai Pai, pai, pai